Mas a galera de pingo d'água agora no forrozinho, que isso menino? Furecão preparou de tudo um pouquinho pra vocês, tá? É, de tudo um pouquinho. Tem música pra solteiro, tem música pra casado, tem música pra largado, tem música pra piriguete, tem música de tudo é com a bejeita dele. Esquenta a cabeça não. Vocês tão casando música de piriguete, né, danadinha? É, daqui a pouco eu mando pra vocês, viu? Daqui a pouco até embaixo. Furecão preparou muita coisa boa pra vocês. E o seguinte, eu preparei uma sequência que vai especialmente pra galera do chapéu e pra galera do copo cheio. Essa moda aqui, só quem tem bastante sangue na vinha consegue dançar. Cada noite dos cachaceiros em presídios, cada noite dos solteiros em presídios. E os cachaceiros em presídios, cada noite dos solteiros em presídios. Eu pego água que passaram e não bebem e tomaram não nada. Eu pego água que queimem e descem quente e imunem de água quente. Simbora beber, simbora, 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 simbora. E se você tá sobrendo de amor, não precisa chorar. Se quiser curar essa dor Eu sou de acompanhar Pra deixar de novo Simbona bebê Simbona fuma Simbona bebê Simbona, Simbona, Simbona Simbona bebê Simbona fuma Simbona bebê Simbona, Simbona, Simbona X, X E aí, maestro Aí eu bebo, aí eu bebo E bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Chega a paz Toda vez que a gente briga É notícia e vai embora Aquela maluca assusta Não pra tudo de que mora Quando a gente quebra o pau Te brinde a casa cai Fica louco e salva Aí eu bebo Aí eu bebo, aí eu bebo Isso E bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai 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 Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Essa é o nosso munho, hein? Essa é o nosso munho Bora pra casa, bora pra casa, bora Assim ó, assim ó Eu vou zoar e beber Vou dar uma lã E notar a chagada Não tem uma ver Que é pra gente beber E depois fará-gadá Parará, parará E depois fará-gadá Parará, parará Você vai fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, não quer mais Já preparei a paciência da queira A lotada de cerveja O ruído vai ser bom demais O prédio vai manchar Quando a vareira agita E a cachaça sube Fazer suzu Não tem hora pra parar Cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar E fica nu Todo mundo no rosto Eu vou zoar e beber Vou dar uma lua E levar a marcha E agora pra lá no meu apartamento Que é pra gente beber E depois fará-gadá Parará E depois fará-gadá Parará E depois fará-gadá Parará E depois fará-gadá Parará Oh, oh!